Salve rapaziada, aqui o Nins dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 200 dólares e 500 pontos bônus aqui no site Cara, isso daqui é muita grana, velho, é muita grana Hoje a gente vai abrir caixinhas do Fallen aqui no CSGO.net com os pontos bônus e com os 200 dólares a gente abre caixas normais aqui no CSGO.net, fechou? E se liga no que pode vir, na caixa do Fallen tem muita skin top rapaziada E hoje a gente vai abrir essa caixinha do Fallen Se a caixa do Fallen não tiver online, não tem problema, a gente vai abrir caixa do Coldzera Daí do Coldzera vai dar pra gente abrir 5 caixinhas do Coldzera, rapaziada, seria excelente Ou a gente abre 4 do Fallen, abre uma do Coldzera, ou algo assim, fechou rapaziada? Então, se você quer depositar aqui no CSGO.net, cara, e quando for depositar, utiliza o Ninja14 Pra você ganhar 25% de saldo a mais aqui no site, fechou? E quando você utilizar o Ninja14, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma K47 Aqua Marine de 160 reais E para os 150 primeiros formulários, eu vou mandar de brinde uma K47 Barroco Rocha de quase 7 reais Ou seja, mano, utilizou o Ninja14, você ganha um brinde de quase 7 reais Basta preencher o formulário aqui da descrição e ser um dos 150 primeiros, fechou? Então, vamos começar abrindo aqui, rapaziada, eu vou começar abrindo então, velho Eu vou abrir 4 do Fallen e depois a gente vê pra abrir 2 caixas do Coldzera, fechou? Então vamos abrir 4 do Fallenzinho, 4 Fallen Case Qualquer coisa que tá de boa aqui é pontos bônus, tá ligado? Ó, veio uma Opinionor, uma USP que eu confirmo de... Vamos ver essa parada aí, velho Mano, deu 359 dólares Veio uma USP que eu confirmo de uma Opinionor de 76 dólares E uma Asmove de 159 E a que eu confirmo de quase 120 dólares O único que eu vi bem baratinho foi a pena Aventas Asmove Mas tá tranquilo, isso daqui é de graça, velho Vou abrir agora 2 caixinhas do Coldzera aqui no site, rapaziada Vamos ver aqui O Coldzera tá aqui Vou abrir 2 caixinhas do Coldzera O que vier aqui tá de boa Mas o que eu queria muito era uma Case Harned Ou uma dessas faquinhas ou até mesmo a Lu, velho Mas o que vier aqui tá de boa na Lagoa Viu... 2 Opinionor, beleza 2 Opinionor é top 22 em cada uma Aí vem 2,79, tá ligado? Ou seja, excelente, rapaziada Deu muito bom pra gente aqui Nas caixas de pontos bônus Temos 13 pontos bônus ainda, velho Dá pra gente abrir uma do Flame, cara Vamos abrir uma do Flame É uma coisa boa aqui na caixa do Flame? Eu nem olhei, mano Só abri É... É, vamos ver O que que vem pra gente Electric Hive é top, hein Electric Hive é top, hein Se viesse Mike Knight era 300 dólares 16 dólares Electric Hive 208 dólares sobrou aqui no site pra gente ainda Deixa eu ver se a caixa de faca tá online, velho Tá online caixa de faca? Tá online caixa de faca Meu Deus Mano, tem que dar lucro pra gente aqui, mano Pra mim não tava online, cara Que isso Pô, cara Bitrescote, velho Nice Será que é lucro? Vamos ver 190 Nossa, mano Meu Deus Deu lucro pra gente, rapaziada 57 dólares sobrou aqui no site pra gente ainda O que que eu vou fazer, cara? Dá pra gente abrir 2 bitcoins? Dá pra gente abrir 2 bitcoins? Eu vou abrir 2 bitcoins Vai dar 55 dólares Vai sobrar 1 dólar e 2 centavos pra gente, cara Não sei por que agora que eu tô nervoso, cara Eu tô mais nervoso do que na caixa de faca, cara Será que dá bueno? É, uma Hyper Beast, uma Fever Dream Provavelmente não vai pagar isso daqui Mas a gente vai recuperar Pagou Não, quase pagou, velho Quase pagou Mas a gente recuperou os 200 dólares, cara Recuperou muito Estamos ao total aqui com 784 dólares E, cara, eu acho que eu vou solicitar algum item pro meu inventário, rapaziada Eu não sei, cara Eu vou dar uma olhada no nosso estado dessa carambique Rush Coat aqui Fechou, velho? É, rapaziada Provavelmente uma Veterana de Guerra, rapaziada É, só tem Veterana de Guerra e o Warren Nossa, é bonita, hein É bonitinha, rapaziada Mas como já tem uma Doppler Eu queria uma faca diferente, tá ligado? Não sei, eu não vou solicitar nada nesse vídeo, não Fechou, rapaziada? Mano, a gente ganhou muita coisa top, velho Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Para um próximo vídeo Solicitar algo muito top Mano, deu muito bom nas caixas de pontos bônus E eu arrisquei na caixa de faca E acabou que deu bom, né, velho? Então é isso aí, rapaziadinha O vídeozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau